Olá, meus amigos! Nossa, eu tô baqueado, viu? Não sei se é o vídeo de ontem que judiou demais, viu? Não é fácil apanhar, não! Que não é tão apanhado, hein? Hoje, mais uma, por assim dizer, derrota que eu venho compartilhar com os senhores. O nosso canal oficial no Instagram, com 130 mil seguidores, foi suspenso desde a semana passada. Nós temos tentado mandar e-mails, tentar reativar o canal. Não chegou nenhuma mensagem, né? Eu já recebi algumas mensagens que chegam no canal falando que violou as diretrizes da comunidade. Dessa vez, não chegou mensagem nenhuma. Não sei se foi alguma coisa que a gente postou, se foi... Não sei se depois de tantas vezes que se aposta alguma coisa que viola as diretrizes da comunidade, o canal é excluído automaticamente. Ainda não sabemos o que fazer. Eu entrei em contato com um escritório de assessoria jurídica, que trabalha nessa área, né? Pediram os honorários bem caros, mas garantem, só precisa pagar depois que reativar a conta. Eu não sei ainda, né? O que eu vou fazer? Estou bem, vamos falar, bem perdido, né? Bem surpreso. A situação é muito complicada, porque eu vivo disso. Eu, há 10 anos atrás, larguei tudo o que eu fazia, tudo o que eu gostava e resolvi me dedicar exclusivamente à caça de javali. E foram 10 anos de muitas conquistas, mas muito difíceis, de muitas brigas, de muitas lutas, de muito sofrimento. Já fui preso, já... Nossa, quantas dificuldades nós já tivemos que superar, né? E ainda hoje, a gente tem esses problemas, principalmente nas redes sociais, enfrentando muita restrição. É lamentável, né? É lamentável que a caça, que as armas não tenham respeito, não possam ocupar o espaço que a população gostaria, né? A gente não pode postar as coisas que a gente gosta de postar. Bom, tá foda, tá difícil até de conversar, eu tô bem ruim mesmo. Ainda não fiz exame, não sei o que eu tenho, mas que Deus abençoe que não seja nada tão grave. Tem alguns recebidos aqui? Esse eu não vou abrir. Esse daqui eu sei o que é, esse daqui eu vou agradecer, né? Meu amigo, Honor, dá um close aqui, ó. Shopping do Caçador, o Honor e a esposa dele, olha o tanto que é bacana, os caras têm muita coisa mesmo. Olha o tanto de coleiro, o tanto de GPS, muita gente me procura. E nós fechamos a parceria com eles. O cara quer chorar por causa do gasto que tem pra... Nós fechamos, tira o áudio aqui, porque eu não sei se tem música com direitos autorais. Nós fechamos a parceria com eles, né? Vamos estar divulgando, mandando nossas coleiras. E aqui dentro dessa caixa tem um kit igual esse, um Alfa 200, que eu vou utilizar agora pra frente nas minhas caçadas. Vou gravar um vídeo, provavelmente amanhã ou segundo, se eu melhorar. Explicando a diferença, né? Entre o 430, o Alfa 100, o Alfa 200. As coleirinhas também, né? Cara, esse pessoal do Shopping do Caçador é muito bacana, né? Eles me mandaram essa encomenda, a gente fechei com eles na terça-feira. Era quinta-feira, a encomenda estava aqui na loja já. Muito rápido, muito prestativo. Deixa eu ver se tem uma postagenzinha aqui, que tem o telefone deles, né? Quem quiser já pegar o telefone deles. O que? Bom... Vou deixar aí no link também. O link, né? Pra ir direto pro Instagram deles. Nós vamos estar postando muitos vídeos, mostrando... Shopping do Caçador. O que dá aí, meus remédios? Seu? Está meu grato. Olha aí a pia de remédio que nós recebeu. A bebê extrai em tudo. Com fé em Deus, estaremos curados. Bom, e pra que eu tô fazendo esse vídeo? Vou mais uma vez contar com o apoio de vocês. Quem puder, se inscreva no nosso canal Reserva, né? Estamos aí com quase 8 mil seguidores. A gente tinha uma conta com 130 mil. E apesar... Além, né? De... Tudo que a gente posta, pessoal, né? Das coisas nossas. Na loja, nós temos vários parceiros, né? Várias empresas apoiadoras, patrocinadoras. Que a gente divulga. Então, realmente, o meu canal faz muita falta. É uma ferramenta de trabalho. Vai ficar bem complicado. Eu não sei como que eu vou fazer. A não ser rezar e ter fé em Deus que esse canal volte. Vou abrir esse outro presente aqui. Esse presente que eu ganhei do Rodrigo. Dos meninos Los Guapos. Tenho falado muito deles, né? O canal deles no YouTube é muito massa. Os caras... Postam vídeos de umas caçadas muito legais. Principalmente tirando com revólver. Eu sei que é um boné. Mas você não sabe. Não é um. São dois bonés. Ó. Combinou com a minha camisetona. Não combinou, não? Fiquei bonitão? E o outro? O que vocês acham? Vocês acham que a gente faz um sorteio para os inscritos? Quem correr lá e seguir a nossa página do Instagram? Vamos fazer isso? Então, Thales? Vai lá na nossa página do Instagram. Vai ter essa fotinha aqui, ó. O boné e o adesivo dos guapos. Vocês marquem um amigo na postagem. E a gente vai sortear entre as postagens que marcarem um amigo. No nosso Instagram. Nesse Instagram reserva que é Canil do Caçador Reserva. Por enquanto, enquanto não recuperamos a nossa conta. Nem sei se isso realmente vai acontecer. Nós vamos fazendo dessa forma. Vou aproveitar... Tá difícil conversar, tchau. Quero abrir uma postagem aqui para poder agradecer todos os nossos patrocinadores. Todos os nossos apoiadores. Bom, aqui ó. Pessoal da Fergus. Fernanda Góes. Melhor clínica de avaliação psicológica que está tendo no Brasil, no universo, no planeta. Fernanda é nota mil. Segue ela lá. Fergus, que ela posta muitas coisas explicando, né? O que é necessário. Quais são as análises que são feitas para a pessoa poder manusear ou não arma de fogo. Bom, temos também... Foco Tiro Esportivo. Meus parceiros, né? O Breu, o Renato, a Turma da Foca. A única loja de Minas Gerais autorizada a vender equipamentos restritos. Armas e munições restritas em Minas. Você encontra somente na Foca. Além, obviamente, de uma variedade enorme de armas. Agradecer também, meu amigo, CT Coldres. Chegou meu coldrezão. Chegou o meu coldre de cinturão da G2C. Que é tipo para IPCC, tipo esse aqui. Com o porta pistola de um lado e o porta carregador, né? Dois carregadores do outro lado. Todo de couro. Muito legal. O material da CT Coldres é muito top. E, obviamente, não que eu já tinha mostrado. O Shopping do Caçador. Agradeço muito os nossos apoiadores. A voz está ruim. Está difícil de conversar mesmo. Peço desculpas aos senhores. Agradeço quem puder nos dar uma força. Seguir o nosso perfil reserva. Comentar na postagem que vai estar o bonézinho lá dos guapos. Para que você possa ganhar um boné como esse. E ajudar a aumentar os nossos seguidores. E dia 9, dia 9 do 6, agora. Quarta-feira da semana que vem. Quinta-feira, né? Dia 9 do 6. Nós vamos estar em Belo Horizonte. Na Assembleia Legislativa. Vai ter uma audiência pública. Igual a audiência pública que eu tive ontem. Que nas Câmara dos Vereadores. Mas vai ser na Assembleia. O projeto de lei que está sendo votado pelos deputados federais. E pelos deputados estaduais. Que resguarda todos os municípios de Minas Gerais. Aí todo esse trabalho que nós estamos fazendo dos municípios. Fica já automaticamente contemplado por todo o estado. Vai ter audiência pública. O Marcos Polão vai estar presente. Eu vou fazer de tudo para estar presente também. E dia 9 do 7. Que vai dar num sábado. Estaremos todos em Brasília. Lutando e brigando pelos nossos direitos. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Desabafei um pouquinho. Peço o apoio de todos. Não é fácil a gente tomar tanta pancada igual tem tomado. Passar por tantas provações assim. Mas, né. Eu tenho certeza lá no fundo. Que o que a gente fez até hoje. Trouxe muitos frutos, né. Se a gente pensar 10 anos atrás. Quando eu comecei a falar sobre caça. Era meio que proibido. Até entre os caçadores. Nós conseguimos trazer a população para o nosso lado. Já tem quase um milhão de seguidores no canal do YouTube. Abrir uma oportunidade para vários outros canais aí, né. Eu acho que aos poucos nós estamos conquistando o nosso espaço. Foram 30 anos de política contrária. A caça, a arma no Brasil. Não vai ser da noite para o dia que nós vamos conseguir reverter isso. Eu só peço que eu tenha força e disposição para continuar brigando. Enfrentando os nossos desafios. Bom, dito isso, agradeço. E quem puder, segue lá. Canil do Caçador Reserve. Participa do nosso sorteio. Valeu demais, moçada dos guapos. Qualquer dia, quero ir caçar com vocês. E se amanhã estiver melhor, vou abrir esse pacote aqui. Que chegou do Shopping do Caçador. Com o meu GPS Alpha 200. Para explicar para vocês a diferença. Valeu, moçada. Abraço. Boa noite.